Pessoal do canal MMGamers no YouTube, aqui é o Moe de novo falando com vocês E hoje eu tô aqui com uma partida super especial com dois convidados Que é o Brutus e a Karina Falei com eles, pessoal Olá pessoal E aí, tranquilo? Então, o Brutus que tá falando aí com vocês, ele é líder de um clã Esse clã se chama KOM E é o clã que eu tô participando agora Eu sou o scout do clã E a MMI fez uma parceria com eles aí E a gente tá com uma parceria, eu acho, bem legal E o KOM já é um clã grande já E eles tão aí fazendo parceria com a gente procurando Meio que players, talentos novos, né? Tá caçando talentos, Brutus? Pô, cara, sempre, né, meu? Mas talentos ocultos aí, meu Na verdade, assim, eu procuro talentos que saibam jogar E tem horas pra isso, né, meu Nada é aqueles cara que entra aí, joga duas horas e pronto, né, meu Tem que dedicar um tempinho a isso, né, cara? Tem que treinar, né? Tem que treinar, né? Então, e esse aqui tá sendo mais um vídeo informativo pra vocês Pra vocês saberem a respeito como que as coisas vão funcionar Que vocês tão assistindo aí Vocês tem chance de entrar no clã, uma grande chance de entrar no clã E depois o Brutus vai pegar os melhores players e tal Pra chamar pro clã principal mesmo Que é o clã que tem disputa, né não? Sim, tem mix, tem campeonatos, a gente tá começando a treinar Tem um mix marcado também, um mix com o pessoal da Shaibe também Da 3 de Março, tem mix também pra FEG Tem uns mix aí rolando aí, é legal Então, e é uma oportunidade bem boa pra quem gosta aí de jogar Team Fortress Ah, é E a parada vai funcionar da seguinte forma Todo mundo aqui que assiste o canal da gente sabe que a gente Sabe que a gente tem um fórum no site, tá linkado lá no endereço do canal Na página principal do canal tá linkado o fórum E o Brutus, ele tá com o privilégio de administrador e tal E ele tá meio que controlando a parada E a parte de convocação, tudo com ele Tô banindo geral, hein, meu Apareceu e não falou aí pra mim, tô banindo, hein, pessoal Tem que falar que te ama, né? Porque eu fiquei sabendo que ele disse que ele é gostoso, né não? Pô, diguidinho, diguidinho, cara Eu sou foda e gostoso, cara Então, como é que vai funcionar? Se vocês quiserem participar do clã Do clã Ele vai deixar o site deles no fórum Pra vocês saberem mais a respeito das regras Da história do clã e tal E vocês também entram no fórum Vai ter o tópico de alistamento que ele vai colocar lá E vocês vão se apresentar, falar do que vocês jogam Qual que é a melhor classe de vocês e tal Falar a sobrevida de vocês Tentar convencer o Brutus em entrar no clã É difícil, hein, meu Pô, meu, é difícil, cara Agora que o clã é legal Porque assim, a gente não tem preconceito quanto a sexo Então, meu, a menina que tá jogando aí, cara Tem até Karina pra falar isso Que é uma das fundadoras também, uma das líderes do clã Ela, meu, a gente curte Não tem estresse algum quanto a isso Só que a gente pede pra que as pessoas que se inscrevam Pra participar do clã clã Que sejam maiores de 14 anos, tá? Pessoal com menos idade aí, zoa Entendeu? Fica meio embaçadinho e tal E aí a gente pede pra que um pouquinho mais de 14 anos Tem um pouco mais de entendimento também Atitude É legal Mas é só conversar com a gente que fala legal Também não precisa daquela, muito aquela O pai ficar em cima, né? Essa que é a vantagem do cara ter 14 anos ou mais, né? Ficar em cima com relação às competições e tudo mais Com certeza, cara E outra por que é chato, né, cara Imagina você com 12 anos Aí seu pai entra na sala e você solta uma palavra Que o branco está jogando, né? É E além disso, do tópico de alistamento Eu já conversei aí com o Brutus A gente vai pôr também no fórum aí O tópico de troca de itens Pelo qual vocês vão ter a oportunidade de De trocar itens que vocês estejam precisando Com o pessoal do clã Eles vão listar lá o que vocês falam O que vocês estão precisando Quem tiver vai lá e responde ao seu tópico Simples assim Então, é Gera aí mais uma facilidade de vocês conseguirem itens Entendeu? Que vocês estão precisando para as classes que vocês estão treinando E pra fazer uma surpresa aí Só pra inaugurar isso Eu vou sortear um hatch aí Depois eu vou colocar no fórum lá qual hatch vai ser De qual classe Mas eu me responsabilizo aí É dar um hatch pro pessoal que for sorteado Mas vai estar lá as regras Que a gente vai combinar direitinho Então, armou vocês aí E daí conforme também eu Conforme passar o tempo aí A gente começa a sortear umas coisas aí no fórum Pra ficar bem legal Algumas coisas também E a gente vai sorteando Né? Filho da p**** Não tem importância não Depois eu ponho um pi no vídeo E eu acho que é isso aí que a gente mais ou menos falar Que é a parada mais importante E sem esquecer de dizer que o clã tem regras assim como tudo na vida Temos, temos regras bem rígidas aí pessoal E pra vocês, se vocês conseguirem entrar no clã Vocês fazem favor de dar uma lidinha nas regras Pra não ferir a entreguidade do clã E continuar jogando de boa com todo mundo aí Se divertindo É, são regras que abrange também não só a gente Mas como vocês também, né? Então, não é só os caras tão fazendo regras pra eles, né? Pra todo mundo Tanto pra quem tá jogando Quanto pra quem tá entrando no clã Quem tá dentro do clã Pra quem tá entrando no clã Bem legal Eu acho que no demais é isso Vocês tem mais alguma coisa pra falar? Aproveita A Karina é muda, cara Ela não fala Chega essa hora aí Ela não fala Na noite eu só falo palavrão Mentira, cara Pra cada palavrão que ela fala Dá um hatch pras pessoas Eu acho que tô ferrada, cara Ela começa a soltar palavrão que não é uma louca Não, tô ferrada, cara Mentira, cara Não, é brincadeira Na verdade o que é legal frisar, eu acho assim É que a gente tá aqui pra jogar e se divertir, sabe? A gente fundou esse clã Não só pra ser os caras que jogam bem Mas pra ser um ambiente de amigos Que podem jogar juntos, sabe? Por isso que a gente tem um critério meio rígido Pra escolher as pessoas que vão matar pra gente aqui Isso é verdade, hein? Pra todo mundo se divertir junto Não ter treta Não ter clima ruim É, não Sem conchavos aí, pessoal A gente quer as pessoas pra agregar o clã Somar o clã Não pra Ah, sou foda Vou matar todo mundo Tenho mais pontos que todo mundo E não É assim que a gente quer, não Cara, nem sempre o melhor É aquele cara que tem mais frags, assim Às vezes o cara que tá dando suporte pro time O cara tem uma atitude boa Uma maturidade boa Tá dentro do clã O cara que tá matando todo mundo Tá dentro do clã É mais ou menos essa pegada aí E é uma parada que eu até É... Expliquei uma vez no canal do YouTube pro pessoal Existem classes que são de suporte, entendeu? Sim, sim Existem classes que são de ataque Obviamente essas classes de suporte Não vão matar, não vão ter um frag muito bom de kill Mas são essenciais pro jogo de Team Fortress Pra estratégia do jogo Uma coisa que o pessoal não entende, cara É que é Team Fortress, cara É time, velho Não é individual O cara que tá querendo um frag individual vai jogar outra coisa, cara Que é um time Todo mundo tem que se ajudar Não importa se o engenheiro fez 5 pontos O Heavy fez 1000 pontos É todo mundo se ajudando, cara É o que... Que o que... Na realidade no campeonato Nos clã Fronts, nos mixes O que conta no final mesmo É a vitória do time, né? Não do... Do player Sim, sim E é... É que... O que eu xingo bastante o pessoal É... Xingo mesmo Eu chego a xingar mesmo De falar palavrão No Team Fortress pro pessoal É que quando eu não consigo ganhar Por motivo do pessoal tá... Tá correndo... Atrás das pessoas E fugindo do objetivo Porque o pessoal Eles às vezes eles pensam Eles entram no Team Fortress Eles acham que é um CS grátis Pode crer? Não, cara Eu vou falar pra você Cara, a classe que eu mais xingo Não é uma Spy Cara... Oh, raça É... Spy é foda, cara Não, a gente não tem Isso tem relação com classe Não... Não, eu não tenho, cara Mas se eu puder xingar uma... É um lucro pra você Que não morre Que não é Heavy Porque... Xingo mesmo, cara Vamos ver se eu consigo Tomar esse ponto aqui, pessoal É... Eu tô falando, né? Que vou tomar o ponto Até Karina no outro time, né? Básico, né? É... Eu não vou colocar pra ninguém, não Imagina... Vim, mano, vou morrer... Puta que pariu Vamos continuar com o gameplay aqui Até lotar meu HD Ah, claro, né? E depois... Não tem problema condicional E depois... É... Eu vou... Dar uma editada E... Vou jogar no canal do YouTube Ah, fechou, cara Fechou Mostra... Mostra a pontuação do pessoal também Da com, pessoal Curtir também É, a minha não tá muito boa O que eu tava pensando O que eu ia falar Nem a minha Nem a minha tá boa Aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Aqui no tab A gente tem um com ali Na realidade, a gente tem dois coms No time azul É o que é o Rivers Que é a nossa sniper, no caso É a Karina Que eu não sei do que ela tá jogando É o Demon Man Demon Man E... O Brutus tá aqui no meu time De Heavy e eu de Scout Daí embaixo ali tem... Atrás, mãe Atrás, mãe Atrás o que? Aqui, olha pra trás Olha pra trás Olha pra trás Pra trás tem... Que que é isso? Ah... O Sanduba O Sanduba Você tem o Sanduba E eu tenho o Refri Ó Seria legal se o... Seria legal se o... Seria legal se o... Então... Daí tirando isso a gente tem o... O Na Não sei quem É o Nando Fire É o Nando Fire É o Nando Fire É que ele não cabe É o nome dele É... E... 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 São essas pessoas que a gente tá Agora aí Online Mas... No clã tem mais pessoas É... 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 Então... Quem gostou do vídeo Clique em gostei Favoritem o vídeo Ajudem... Ajudem a divulgar esse vídeo aqui Por favor Que... A gente vai precisar de pessoas no clã Que joguem bem Por favor É... Se inscrevam no canal Favoritem o vídeo Clique em gostei É... Não se esqueçam de entrar no fórum E fazer a conta de vocês É... Agora o fórum mudou o esquema Eu mudei o esquema do fórum Agora eu tava até esquecendo de falar É... Pelo... Pelo fato de terem aqueles bots Que o... O Bruce tava até ciente né Dos bots Sim, sim Eu coloquei agora pros moderadores Autorizarem ou não A entrada dos... Dos inscritos Que assim... Eu... Eu vi que com uma forma melhor Que daí os bots Realmente eles não conseguem entrar sozinhos Então É... Então você pode fazer a inscrição lá do fórum Não coloque seu nick como Rata, ratouca, rame, rame, rame Essas coisas assim Que não rola né Que você não vai ser autorizado É... Tem muito medo Coloque que a... Que a sua localidade Que você mora em Los Angeles Em... Sei lá... Matri É... E tipo... Nada... E essas coisas assim Que também não vai rolar É... E... Aquele esquema Então... É... Se inscreva no fórum A gente vai tá... Como... Agora nós estamos em... Três administradores E o... O Bruce vai colocar mais Ele vai ter administrador Quase que sempre online Então vai ser uma... Parada bem fácil de organizar E... Vai... Não vai ter problemas contra isso Mas então... E se inscreva no fórum também Para poder efetuar os seus alistamentos E também pra fazer a troca de itens Vai dar tudo dentro do tópico do... 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 Tá... E não vai esquecer da... Do sorteio do hatch né É... Pois é... Mais importante aí... O sorteio do hatch aí... Vai acontecer... A gente vai deixar claro o dia... A... A regra... Como é que tá direitinho lá Mas meu... É... Se inscrevem lá e... Fiquem atentos aí... Ao sorteio... É... E dessa vez... Por causa do sorteio... Tá sendo efetuado pelo com... E pelo Brutus... Brutus que tá liderando essa parada... Tem que se inscrever no fórum pessoal né... Tipo... Ir no canal só... E ficar esperando o sorteio... É no fórum hein... Pessoal... Nada de ficar lá... Esperando os quem não vai conseguir nada... É... Tem que se inscrever lá... Deixar o nome... O contato lá... O e-mail direitinho... E aí sim... Participa... Quanto qual hatch vai ser... Pra qual classe... A gente deixa lá escrito lá... Vai tá tudo escrito então... Então é isso aí pessoal... Abraço pra vocês... E até o próximo vídeo... Dá tchau pra eles... Se vocês quiserem... Falou pessoal... Relax no Dorex... Valeu... Fui... Bora pra cima então mano... Vai acabar em um segundo... Depois eu vou ver o hatch... Pra... Pra... Sortear cara... É... Tá gravando ainda... Só que essa parte aqui... Vai ficar na parte separada do vídeo... Nossa... A gente tem que jogar... Sem xingar o Bruno... Não... Não... Pode... Pode xingar que depois eu edito... Deportou... Beleza... Então vamo ver... Que que vai virar... É... O problema é que se eu... Se eu começar a falar... Algumas estratégias que eu... Tô pensando na cabeça pra você... A Karina vai escutar... Não acho ruim... Não acho ruim... Não acho ruim... Pode ficar aí... Não... Pode ficar aí... Mas acho que em 18 segundos... A gente não vai conseguir... Fazer uma estratégia... Ou moia... Não... Não vai dar mesmo... Eu vou conseguir pisar no ponto... Eu fico olhando... Hum... Tô no ponto... Moia no ponto... Moia no ponto... Moia no ponto... Vai dar tempo de eu só voltar... Pra apanhar na cara de vocês... Tem um SPY no ponto... Gente... Eu acho que vai dar morte sub... Da cara... Nossa... Mesmo narrando... Eu fiz 15 pontos... Veio... Tá bom... Opa... 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 Tô tomando... Ai... Não... Tô tomando ponto final... Tô... Tô mal perdido... Não sei pra qual ponto que eu vou... Nossa cara... Cadê o trem? Cê fora... Cê fora... Nossa... Olha... Ah... Vou correr de vocês... De Moonwalker... Nananana... Tô... Boa... A gente só perdeu... Porque passou o trem... Para matar o... Aham... 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 Tô falando... Eu cheguei a atirar... Vocês viram lá... Que vocês tavam no ponto... Você e o Magic... Vocês viram que eu cheguei a atirar... Aham... 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 É que eu tava meio perdido... Não sabia qual... Qual dos pontos que eu iria... Entendeu... Aham... Daí eu peguei... Eu tô de scout... Daí eu fui... Tinha dois pontos... Cês tavam dominando o final... E tinha o anterior... Que tava sendo dominado também... Daí eu fui... Volotei... Vocês veem no vídeo... Se vocês forem assistir... Mesmo com a tristeza... Do Demoman... Do Demoman... Não... Do Sniper... Ah... Do Demoman... Do Sniper... So... Do Demoman... Do Demoman...